Por que a quadrilha, hoje, com a questão do crime organizado, há um poder financeiro mais alto? Então, a tendência deles é se abrigarem, é se esconderem em condomínios de luxo. Por quê? Condomínio de luxo tem segurança privada, muros e uma série de coisas que dificultam uma ação de investigação da polícia. Se ele vai para um bairro periférico, tem muita gente exposta, facilita o acesso da polícia para o monitoramento do local. Nós prendemos o policial militar, o robinho, eles alugavam uma residência também ali no quadro do sol, de luxo, e essa residência era utilizada somente para a droga. Tinha praticamente 300 quilos de droga, era muita droga, e a vizinhança não suspeitava. Uma das recorredoras, boa parte abastece as bancas de fundo das zonas da cidade, alguma parte vai para regiões do sudeste, ou via aérea, ou então ela vai para o estado do Pará, pelo rio. Ela abastece todas as classes, ela abastece a cidade, e enviada a partir dela também para o estado do sul. A macuante, tipo estando, que tem sido essa recorrente, ela é dividida muito em consumo interno, por causa de fumo. Toda droga que tem no Amazonas, 99% vem do Peru e da Colômbia. O Amazonas é corredor, traz drogas de alta qualidade para seguir para o resto do país, inclusive para o exterior. Chega no Rio e é uma pautagem. Liderança de facções, os criminosos, acabou aquele negócio que você vê em um carrinho simples, hoje eles andam um carro blindado, se escondem em condomias de luxo, alto padrão, aquela ideia de você esperar um carro, tal da cúpula do trem, vir numa moto, num carro, não existe isso. Ele vai vir um carro de alto padrão, a mesma coisa a resistência. Se você ver as prisões da liderança, todas aconteceram, a maioria das entrevistas aconteceram em condomias de luxo.